Olá, o Informe NF está no ar e seguimos juntos com as principais notícias de Nova Friburgo. Os alunos da Rede Municipal de Ensino estão recebendo kits da agricultura familiar. A distribuição começou na última terça e segue até o dia 9 de julho. Cada direção estabeleceu sua própria organização de entrega, fazendo contato com os pais e responsáveis para que todos possam buscar o kit em segurança. Na manhã desta quarta, foi a vez dos alunos das escolas e creches de Muri receberem os kits e cestas básicas. E lembrando que a partir de hoje a conta de luz do Friburguense está mais cara. O reajuste médio autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é de 2,39%. Então, é hora de economizar, hein? Daqui a pouco eu volto com mais um Informe NF para você. Até já!